Essa pergunta que eu selecionei para que a gente pudesse discutir nesse painel de nanotecnologia sobre a importância de se inserir nesse tema dentro da educação básica. Ao longo da minha apresentação, eu vou trazer para vocês um histórico de ações da plataforma Ensinando para que vocês possam perceber as formas e a metodologia que nós desenvolvemos para poder criar um conteúdo didático sobre nanotecnologia e levar isso para dentro do ensino médio, inclusive com experiências no Ensino Fundamental 2 no nono ano. E também, claro, com passagens no Ensino Técnico e também no Ensino Superior. Então, vamos à minha apresentação. A apresentação essa que está cheia de surpresas. Eu convido você a ficar até o final, porque vocês vão conhecer uma série de coisas bacanas que nós vamos lançar aqui agora, nesse evento ao vivo e na minha apresentação. Então, eu separei três surpresas muito boas para vocês e espero que vocês possam gostar das notícias que a gente vai anunciar aqui dentro. Mas, antes de mais nada, a gente não é hora de abrir ainda as nossas caixas de surpresa. Vamos seguir em frente. Para quem não me conhece, obviamente, como eu estou aqui mediando esse evento e vocês já me conhecem. Alguns de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação de onde eu vim. Eu sou mineiro, sou um bom mineiro, mas já resido em São Paulo há 10 anos. Moro, sou nascido e criado no distrito de Roça Grande, que pertence à cidade de São João de Ponsena, em Minas Gerais. Mas, fui nascido e criado na Roça até os meus 18 anos de idade. E Roça Grande fica bem pertinho de Juiz de Fora, assim como São João fica também. Essa daqui é um pouquinho do reflexo da minha infância. E aí, pensar que esse jovem garoto aí iria estar falando sobre nanotecnologia e de como que esse tema pode ser inserido na educação básica. É algo, realmente, para se refletir. Eu me formei em Química na minha querida Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu mando um beijo lá para o Instituto de Ciências Exatas da UFJF, minha amada UFJF. Lá eu me formei em bacharelado e licenciatura em Química. E depois, ao final da minha graduação, eu vim para São Paulo para fazer o doutorado direto na USP. Então, a convite do professor Toma, ele me propôs a fazer o doutorado direto e fizemos esse doutorado na área de nanotecnologia do petróleo. E essa minha aproximação com a nanotecnologia, ela, de fato, só vai ocorrer quando eu piso em São Paulo, em 2010, para fazer a pós-graduação, para fazer o meu doutorado. Até então, nós não tínhamos nenhuma disciplina, na época da minha graduação, que discutia isso. Hoje, sabemos que a UFJF, o curso de Química, tem discutido, sim, a nanotecnologia na graduação. E aí, que é um ponto interessante, porque, ao estudar nanotecnologia, mesmo que aplicada a área de petróleo, para dentro do meu doutorado, eu fui percebendo e fui ganhando algumas oportunidades para ir fazer palestras e ir a algumas escolas divulgar a nanotecnologia. Então, eu vou chegar lá e vou contar um pouquinho, mais ou menos, como isso tudo começou. Mas, já que o tema é nanotecnologia na educação básica, quando a gente diz a respeito da inserção desse tema na educação básica, qual é a nossa referência? Qual é o nosso modelo que a gente pode observar e depois trazer aqui e voltar para a realidade do Brasil? Quando a gente olha para os modelos, para algumas experiências internacionais, como a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, do governo americano, lá, eles investiram pesado em pesquisa e desenvolvimento na área de nanotecnologia, e, desde a criação desse programa federal, a partir de 2003, olha quanto tempo já tem, eles criaram uma vertente educacional. Então, eles passaram a estimular com que as universidades e escolas interagissem e, aí, dentro das escolas, pudesse ser divulgado esse tema. E isso está lá dentro do site da Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, é só você pesquisar, nni.gov, e você vai perceber o motivo deles terem feito isso lá atrás, em 2003, porque eles já querem preparar a mão de obra que vai continuar desenvolvendo a nanotecnologia dentro dos Estados Unidos. Outro exemplo importante de ação são alguns programas europeus que também fazem interação com as universidades, com as escolas, para divulgar a nanossiência e nanotecnologia e inserir ela dentro do currículo escolar. Temos aí, vocês estão vendo nas imagens, dois programas europeus que têm temas da nanotecnologia e têm intervenções dentro das escolas. Então, está aí para a gente se orientar. E no Brasil, qual é a realidade? Bom, esse documento que está na tela, ele não é mais um documento atualizado, mas eu trouxe ele aqui assim mesmo, porque ele era um documento antigo, as orientações curriculares para o ensino médio do Ministério da Educação, e lá nesse documento, a única citação que tem sobre nanotecnologia está na página 56 e diz que temas relevantes e atuais merecem atenção com a nanotecnologia devido a sua forte relação com os aspectos sociais. Isso era um documento antigo, nós sabemos agora que nós estamos entrando no novo formato de ensino médio e o novo ensino médio que passou aí pelo ano de 2020, por um período de transição, ele começa a ser implementado oficialmente a partir do ano que vem ao longo, e gradativamente ao longo das escolas no Brasil. E qual é a proposta do novo ensino médio? É permitir que o aluno escolha um itinerário, um caminho aonde ele mais sente afinidade. Então, se você gosta mais das áreas de ciências exatas, o que vai acontecer é que você vai ter 60% das matérias obrigatórias e 40% dessas matérias flexíveis. E é aí, dentro das matérias flexíveis, que você vai escolher as matérias que mais te interessam, as matérias que você tem maior afinidade, então você vai selecionando elas pela sua carga horária. É o novo ensino médio, é isso que está sendo colocado através do documento orientador, tanto para as regiões, quanto para os currículos das sedes, também para o currículo das escolas, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E é pela BNCC, esse novo ensino médio está sendo proposto, a gente deve ter aí professores que estão bem conectados e antenados com essas inovações e mudanças que vão acontecer. Não é o motivo da minha palestra, se essas mudanças são positivas ou não, agora é fato que, graças a esse novo ensino médio, teremos uma possibilidade de inserir novos temas dentro das escolas. Por quê? Porque essas matérias flexíveis, você pode puxar temas contemporâneos, interdisciplinares, para que os alunos possam, então, desenvolver novas habilidades, além das matérias do seu currículo básico. É daí que nasce, então, essa integração entre ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Muitas escolas, eu acredito que alguns alunos que estão aqui nos acompanhando, já estejam participando dessas aulas de STEM, e, dessa forma, eles conseguem criar conteúdos interdisciplinares para correlacionar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Dentro dessa nova proposta, se vocês pararem para perceber nessa pirâmide como foi a evolução da educação, nós saímos de um modelo compartimentado, onde as coisas, cada matéria estava dentro do seu nicho, e passamos, a partir do momento que foi acontecendo essa evolução, a você ter uma integração maior. E para onde que isso vai caminhando? É só você olhar lá para o pico da pirâmide. O que é algo holístico? Seria no momento em que você vai, de fato, eliminar as barreiras que as disciplinas ainda existem entre certas disciplinas, e você vai entender que formação e conhecimento, na verdade, não existe barreira, e é tudo, tudo pode estar integrado. Essa visão holística, lógico, ela não é uma coisa que é para ser aplicada de imediato, ela depende muito da realidade, sócio-econômica, da infraestrutura da escola, mas, no fundo, essa integração, essa maior interdisciplinaridade, é uma unificação para o momento em que o ensino de ciências passará a ser cada vez mais multidisciplinar. E essa é a visão do PENIS. Inclusive, a Pew Research Center, que é uma empresa que faz pesquisas muito importantes nos Estados Unidos, já conseguiu perceber que os alunos ou estudantes que tiveram essa metodologia STEM ou STEAM no ensino médio, eles conseguem ter um salário maior se comparado aos outros alunos que não tiveram isso na educação básica e também não foram apresentados esse modelo de ensino dentro das universidades, que as universidades também desenvolvem isso dentro de alguns cursos. Então, é bacana a gente perceber que, no fundo, você percebe que esse maior salário não é porque você fez ou não fez disciplina STEAM no seu ensino médio, mas sim porque o novo modelo de profissional, ele é um modelo de profissional que tem que ser multidisciplinar na forma de pensar. Não dá mais para você se formar numa coisa só e saber somente apertar parafuso. Isso não existe mais, não existe mais essa profissão. Então, você tem que ser realmente multidisciplinar, saber lidar com os desafios que acontecem dentro do seu trabalho. E aí que começou, então, a história da nanossciência e de ir para as escolas fazer divulgação científica e nanotecnologia. E quem é o grande responsável, na verdade, o maior incentivador que está por detrás disso? É o professor Toma e ele vai aparecer agora para vocês e aí é daí que surgiu a ideia da plataforma Ensinando pela motivação que o professor Toma tem na minha vida, pelas orientações que ele me dá. Então, basicamente, hoje, a plataforma Ensinando, ela trabalha readaptação de conteúdo, trabalho e transposição didática, tudo isso para criar um conteúdo propriamente escolar para explicar a nanossciência e nanotecnologia para os alunos da educação básica. E a minha história, então, é com esse senhor, o professor Toma, como eu já disse, e ele estava aqui ontem na palestra de abertura, e o professor Toma é um dos maiores cientistas na área de química e nanotecnologia do país. em atuação, o seu grupo de pesquisa completou, nesse ano, 50 anos. Então, é algo, realmente, para se comemorar e para se fazer total jus à envergadura desse cientista e pesquisador brasileiro. O professor Toma, ele é um divulgador científico nato, um dos maiores expoentes dentro do Instituto de Química para a divulgação científica, para a recepção de estudantes. Se você for lá no Instituto de Química da USP, no Bloco 2, você vai encontrar essa tabela periódica que é única no Brasil, não existe nenhuma outra igual, muito menos ao redor do mundo, uma tão grande como a dele, tá bom? Nessa tabela, ele tem vários elementos que estão ali dentro e aí ele construiu isso à mão. Eu falo, eu brinco muito com essa foto, o que o velho Toma diria para o jovem Toma, da carreira e da forma como ele sempre se preocupou com o ensino, com divulgação, com o nome, de colocar o nome do Instituto de Química da USP para além daquelas funções que são realizadas lá dentro, sem dúvida nenhuma. E quem é do Instituto de Química sabe muito bem o que eu estou falando, né? Eu entrei no Instituto de Química em 2010 e tive agora nos últimos três anos um vínculo de professor do Instituto de Química da USP com um contrato temporário, claro, mas eu permaneci por três anos como professor de graduação nos cursos de Química, Física, Geologia, Farmácia, Engenharia, tem várias disciplinas e em vários momentos, quem é do Instituto de Química sabe, você vai chegar ali na porta do bloco dois e o professor Toma pode estar com um grupo de estudantes de escolas públicas ou de escolas privadas recebendo eles para falar sobre ciência e nanotecnologia. não há dúvida de que essa é a minha referência em termos de divulgação científica, em termos de cientista, de educador, de professor e de pesquisador. Fica aqui o meu abraço sempre ao professor Toma e por ter aceitado o convite de abrir o nosso evento. Mas onde que começou essa história? Tá, agora explica melhor. Então, quando que você começou a fazer algumas palestras sobre nanocência e nanotecnologia nas escolas? Explico. O professor Toma, às vezes por questões de agenda, e ele recebia esses convites de escolas, então ele começou a me colocar para ir nas escolas no lugar dele representando ele e isso começou lá em 2012 quando eu tive a minha primeira participação de fazer uma divulgação, uma recepção de alunos para falar sobre nanotecnologia. E isso aconteceu com os alunos do Colégio Santa Cruz, instituição essa ao qual eu tenho um vínculo e um carinho muito grande com toda a direção e os professores do Colégio Santa Cruz, mas através dessa moça que está em destaque aí na tela, a professora Vera Lúcia Mitico Aoki. A Mitico é uma professora brilhante do ensino médio do Colégio Santa Cruz, todos os alunos gostam dela demais e a partir da iniciativa dela começou, ela reuniu um grupo de estudantes ao final do semestre e levar lá para o Instituto de Química da USP. Isso aconteceu todos os anos entre 2012 e 2016. Depois disso, o negócio ficou um pouco mais sério, porque aí o Colégio Santa Cruz, já se antecipando a reforma do ensino médio, começou a criar as disciplinas eletivas. Disciplinas eletivas sempre no contraturno, na parte da tarde, existe uma oferta de 10, 11 disciplinas eletivas para os alunos do terceiro ano do ensino médio e os alunos assistiam uma apresentação de 20 minutos de cada um dos professores que iam ministrar essas disciplinas e eles escolhiam por afinidade, então eles se matriculavam na disciplina por afinidade para que eles pudessem então complementar a sua carga horária. E é por isso que as turmas têm essa característica de serem alunos que estão interessados em estarem ali. Então, no final de 2016, a professora Mitico, então, junto com a direção da escola, Nina, Alejandro, Mônica, todo mundo lá, a Cris, eles então me chamaram para o desafio maior da minha vida que foi dar aulas toda semana sobre nanotecnologia. Uma coisa é dar uma palestra de um dia, de algumas horas, outra coisa é dar aula toda semana. E não dá para ser aula só teórica, a gente precisa desenvolver experimentos e isso eu vou contar para vocês. Então, em 2017, a gente fez aulas semanais de 75 minutos e esses estudantes se tornaram os únicos alunos do terceiro ano do ensino médio no Brasil a terem registrado em histórico escolar uma carga horária de nanotecnologia. Esse curso se repetiu em 2018, também se repetiu em 2019 e pelo quarto ano consecutivo ele aconteceu nesse ano de 2020, que é um ano maluco, a gente sabe, nós começamos no presencial e encerramos no virtual por conta da pandemia, mas foi muito positivo, foi um desafio diferente, mas onde que eu quero trazer com esse slide? Para explicar para o professor e para o aluno que está nos assistindo que você não está dentro de um canal do YouTube como qualquer um outro canal, você está diante de uma plataforma que deseja te entregar um conteúdo didático, propriamente escolar, sobre nanotecnologia e compartilhar isso com todo mundo. E de fato, não somos também, e com muita humildade de dizer-nos isso, para que nós possamos te entregar isso, a gente tem feito um trabalho muito grande e são quatro anos de uma metodologia desenvolvida nas escolas e muitos experimentos criados para os próprios estudantes dessas eletivas. Então, é dessa forma que eu me apresento para você e que você possa perceber que o que a gente vai fazer de interação aqui dentro das redes sociais da plataforma Ensinando, Instagram, Facebook e no YouTube é para te entregar conteúdo didático e tudo que você vai querer saber sobre nanotecnologia você vai encontrar aqui de um jeito diferente. Então, no Santa Cruz as experiências foram com alunos do terceiro ano do ensino médio. Já no Colégio Dante, aqui em São Paulo, fica lá na região da Avenida Paulista, nós tivemos disciplinas eletivas ao longo do ano de 2019 inteiro, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Lá, nós formamos turmas híbridas de alunos de primeiro ano do ensino médio e de segundo ano do ensino médio. Já no Colégio Benchakove, nós criamos um evento, um colégio judaico, fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, na Barra Funda. Então, nesse colégio, nós criamos um evento chamado Nano Week, uma semana de imersão ao mundo da nanotecnologia. E é dessa forma, então, que eu me apresento para você para dizer que a plataforma Ensinando possui uma metodologia testada em todas as séries do ensino médio e também nas extremidades. Nono ano do ensino fundamental 2, e com as intervenções que também nós fizemos no ensino técnico. Tudo isso para que você possa, cada vez mais, confiar nos conteúdos que nós vamos colocar aqui e que nós queremos é educar, é compartilhar conhecimento, fazer você pensar diferente sobre nanotecnologia e saber mais sobre essa área disruptiva da ciência que está impactando todas as áreas da sociedade. tem um dado muito bacana que eu quero compartilhar com vocês quando eu estava lá como docente do Instituto de Química da USP em 2018 eu fiz uma recepção de nanotecnologia com os ingressantes, com os caloros do curso de Química que entraram naquele ano de 2018. Então, além de eu apresentar, fazer uma palestra para eles, eu fiz uma pesquisa e aí o que que eu pesquisei? Eram 84 novos alunos somando aí o diurno e o noturno e as perguntas foram feitas para eles e tem a seguinte e tem o seguinte resultado para te impressionar bastante. Primeiro, dos 84 novos alunos 60%, 61% eram de escolas privadas. 33 alunos desses 84 eram de escolas públicas. A média de idade lá eram pessoas que haviam nascido entre os anos de 1999, 2000. Pessoal bem novinho aí. depois eu perguntei para eles, você já leu ou pesquisou algo sobre nanotecnologia? E aí, uau, 50 dos 84 disseram. Sim, já pesquisei. Depois eu perguntei, então você saberia definir o que é nanotecnologia? E aí você pode observar, dos 84 alunos, 70 deles ou teriam dificuldade para explicar ou não seriam capaz de responder ou de explicar o que é isso. Então a gente percebe que uma coisa é ter ouvido falar e outra coisa é realmente saber definir o que é nanotecnologia. Perguntamos para eles se eles acham que hoje existe algum tipo de produto. A grande maioria respondeu que sim. Mas quando nós perguntamos para eles se ele conhece alguma aplicação real da nanotecnologia em algum produto comercial, a grande maioria ou não conhece ou se conhece, não sabe explicar. então a gente vai percebendo por esses dados o quão é importante a gente discutir a inserção da nanotecnologia no ensino médio para que esses estudantes quando entrarem no ensino superior possam entender, possam saber mais sobre esse tema, inclusive que irá prepará-los, deixá-los com a mente expandida para as novas oportunidades que a própria graduação oferece. E agora vem os dois resultados mais preocupantes. porque quando eu perguntei se durante o ensino médio algum professor levou este tema para dentro da sala de aula, você observa que 83% disseram que não. E ali, 16, 17% disseram que sim. Então você olha, ah, então tem um público, 14 alunos dos 84 já ouviram ou algum professor falou disso na escola. Ok, mas se você se lembra lá na frente que a maioria dos estudantes eram de escolas públicas, então, olha a preocupação, quando eu seleciono somente os alunos de escola pública, um único aluno dos 33 novos ingressantes que eram de escola pública dentro do Instituto de Química da USP teve a oportunidade de dizer que algum professor colocou esse tema dentro da escola no ensino médio. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso desejo, é nisso que a gente vai trabalhar a partir de agora e muitas das caixas de surpresa que eu vou abrir aqui hoje tem a ver com isso e eu quero te mostrar, mas eu quero que esse dado fique bastante fixo na sua cabeça. Se existe isso dentro das escolas privadas, e claro, eu reconheço que o projeto Ensinando começou dentro de instituições privadas, instituições de altíssima qualidade aqui em São Paulo, concentrados entre os melhores colégios da capital paulista, é que isso foi uma ocasião, uma oportunidade pela forma como a minha vida profissional caminhou, mas eu nunca deixei de parar de fazer divulgação e de levar esse tema para dentro das escolas públicas. O pessoal da ETEC Lauro Gomes está aí, que não me deixa mentir, ETEC Getúlio Vargas, ETEC Osasco 2, uma galera muito grande de diversas intervenções que nós falamos sobre nanotecnologia para esses estudantes e de muitas escolas públicas que vieram ao Instituto de Química para me conhecer. Então agora, eu tenho o prazer de te apresentar as memórias do projeto Ensinando para que você possa identificar o quanto nós trabalhamos nesses últimos quatro anos e o quanto estamos preparados para te entregar um conteúdo agora inovador sobre nanotecnologia. Diversos estudantes de escolas públicas indo ao Instituto de Química da USP e sendo recepcionados por mim, obviamente, com todo o apoio da galera de grandes amigos que eu tenho, não somente do professor Toma, mas também do Sérgio Toma, que é um cara incrível, que sempre preparou os materiais, me ajudou em tudo e isso é muito gratificante, é um grande amigo e que essas intervenções não teriam sido realizadas sem o tempo de trás, pessoas que me apoiam muito. Mas vocês podem perceber, estudantes de escolas públicas, algumas intervenções e palestras que nós realizamos, diversas atividades experimentais dentro das escolas. Lá no Mackenzie, a gente também tem feito algumas intervenções já na área de nanotecnologia. O Mackenzie, eu comecei a trabalhar no Mackenzie no início do ano passado, em 2019, então, é uma alegria muito grande poder agora pegar toda essa experiência e colocar e deixar à disposição da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola de Engenharia para que a gente possa ampliar ainda mais o alcance das nossas divulgações científicas. Ao longo desses quatro anos, muitos experimentos didáticos foram realizados, experimentos esses interdisciplinares que os alunos colocam a mão na massa, aprendem mesmo, estão diante de nanopartículas, de nanomateriais, coisas que seriam inimagináveis se a gente não realmente não levar uma proposta de ensino para dentro da educação básica. Mais algumas memórias de intervenções que vocês estão vendo, os momentos que eu fui lá na ETEC Lauro Gomes e na ETEC Getúlio Vargas aqui em São Paulo, essas ETECs, são as escolas técnicas sobre a autarquia do Centro Paula Solda, do Governo do Estado de São Paulo, uma galera superbez, faz um trabalho muito bacana nas ETECs, um trabalho de divulgação científica, um trabalho de pesquisa muito bonito que as ETECs fazem e eu gosto demais de todas as vezes que eu os visito porque são sempre encontros cheios de pessoas. A gente não pode aglomerar, mas essa saudade, essa foto mata toda a saudade de aglomeração porque era absolutamente incrível chegar lá e estar com aquele auditório lotado e a galera ao vivasso ali aprendendo tudo sobre nanotecnologia. Então é isso, algumas memórias, recepções de professores, tudo isso para que você possa conhecer a plataforma ensinando e entender que o que a gente faz aqui não é simplesmente divulgação científica ou blá, blá, blá. A gente faz aqui conteúdo de qualidade com respaldo para que a gente possa entregar para alunos, professores, entusiastas que se interessam por ciência, tecnologia e ensino um conteúdo inovador e tem muita novidade que ainda vou te contar. Nas nossas últimas atualizações já ultrapassamos 2.400 alunos atendidos presencialmente em nossas intervenções. ficamos muito felizes com esse resultado e queremos multiplicar isso pelo número que puder ser possível porque nós não vamos parar de fazer divulgação e ensino da nanotecnologia. Algumas instituições de ensino que estão lá no site do Ensinando que nós já passamos que nós fizemos essas intervenções e tenho certeza que vocês vão gostar demais de conhecer. Mais uma vez reposto aqui o convite se você quer continuar acompanhando os diversos conteúdos novos que nós vamos lançar a partir de agora siga a plataforma Ensinando nas redes sociais é só pesquisar lá por Ensinando você vai nos achar fácil faça esse convite fiquem aqui vamos interagir participem das nossas redes aqui está o nosso canal do YouTube todo mundo já está aqui já então a gente vai mostrar uma série de novos conteúdos que vai entrar no canal e agora com lançamentos periódicos nós vamos chegar lá para anunciar isso se você quiser assistir uma participação do tipo mãe eu estou na Globo é mais ou menos isso que aconteceu foi quando a gente fez uma gravação para o programa Como Será da Rede Globo e eles fizeram aquele quadro com o repórter Alexandre Henderson que aquele quadro hoje é dia de então Alexandre Henderson descobre várias profissões e ele foi ao Instituto de Química da USP no quadro Hoje é Dia de Nanotecnologia dá um Google aí que você vai morrer de rir porque o Alexandre Henderson ele abriu uma maçã que estava embalada em um plástico com nanopartículas de prata e era simplesmente uma maçã de 60 dias é lógico que ela não estava estragada e ele comeu essa maçã ao vivo na frente de todo mundo e a gente morre de rir porque depois eu disse para ele você está comendo uma maçã de 60 dias nossa mas está muito gostosa mas é porque onde que está o mistério da maçã de 60 dias é porque a tecnologia está na embalagem é isso que é nanotecnologia quando eu consigo desenvolver uma inovação tecnológica a favor da sociedade para criar uma inovação que atenda ao público e qual é a história da maçã com a embalagem a embalagem tem nanopartículas de prata uma patente do meu amigo Sérgio Thomas já o citei aqui então nós fizemos esse experimento eu e ele e nós embalamos uma maçã deixamos lá parada num plástico comum e num plástico com nanopartículas de prata depois de 60 dias a maçã estava completamente apodrecida acho que eu não tenho essa imagem aqui a maçã estava completamente apodrecida e a maçã que estava no plástico com nanopartículas de prata intacta fresquinha quando a tecnologia for pra embalagem a indústria de alimentos vai poder remover grande quantidade dos conservantes químicos e produtos que estão dentro dos alimentos tornando eles extremamente industrializados e que afeta diretamente a nossa saúde e claro está relacionado com a alta incidência de câncer que toda a população tem pensem tecnologia na embalagem nós não temos hoje não compramos nenhuma bolacha ou biscoito na prateleira do supermercado se você sem ter qualquer tecnologia na embalagem o site do ensinano está lá no ar reformulado um site novinho bonitinho ensinano.com.br lá no site você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho sobre as intervenções as instituições conhecer os vídeos novos que nós estamos lançando também ficarão lá no site inclusive é lá no nosso site que você vai baixar o ebook de nanotecnologia esse livrinho que está aqui na minha mão nós temos nós geramos mil exemplares que nós distribuímos para as escolas públicas e privadas aqui de São Paulo quando nós lançamos esse ebook no final de 2018 ele se chama nanotecnologia para todos e é para todo mundo aprender nanotecnologia de um jeito extremamente didático e numa linguagem acessível é esse mesmo modelo de ebook que nós anunciamos no final da palestra da Mariana e que nós vamos criar um ebook sobre inteligência artificial e vamos mostrar para vocês também gratuito tal como esse o próximo também será porque informação conteúdo de qualidade democratização da ciência não tem preço aqui dentro da plataforma ensinando a gente quer que vocês todos possam saber mais sobre diversas áreas da ciência entregando sempre um conteúdo de qualidade para vocês a minha história como autor de livro vamos chamar assim ela começou por um grande incentivo do professor Tomo e ao fazer um convite a mim e ao meu amigo Ulisses Condomite que hoje é perito da polícia civil um cara doutor em nanotecnologia e simplesmente perito da polícia civil de São Paulo o cara é fantástico ele é incrível e a gente continua aí fazendo diversas interações nossa amizade tá sempre junto mas o professor Toma fez esse convite lá no final de 2000 lá no ano de 2015 e aí começamos a entrar na produção na escrita do livro que foi lançado esse em 2016 esse livro chamado nanotecnologia experimental tem um exemplar dele aqui na minha mão ele tem 45 roteiros didáticos pra ensinar as pessoas a sintetizar nanopartículas nanomateriais desenvolver aplicações esse livro eles tem todos os experimentos que estão classificados em básico intermediário ou avançado portanto é uma obra que se adapta à infraestrutura laboratorial da instituição de ensino e permite então que selecione que os professores juntamente com os técnicos selecionem os experimentos mais adequados pra aquela instituição pra que ela seja ensino médio ensino técnico ou ensino superior e temos informações de que esse livro vem sendo usado por exemplo em cursos na Unicamp lá também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte a gente tem uma série de universidades que utilizam esse nosso material e eu não sei mas pela nossa grata surpresa esse livro foi premiado em primeiro lugar no Prêmio Jabuti em 2017 lançamos eles em 2016 no final de 2016 pra ser mais preciso em novembro de 2016 em 2017 recebemos a grata surpresa da Câmara Brasileira do Livro a CBL ter recomendado através de uma série de avaliações de comissão julgadora de um grande funil que foi acontecendo no final sobraram dez obras dentro da categoria Engenharias e Tecnologias e a nossa obra ficou em primeiro lugar então nós fomos agraciados com o Prêmio Literário mais importante do país o Prêmio Jabuti que atualmente tem mais de 62 anos de edição que isso acontece foi um momento muito importante um momento único na minha carreira e que sem dúvida se não fosse o estímulo do professor Toma a desafiar a Ulisses e a mim a escrever esse livro a gente não teria saído do lugar e talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês sobre ensino e divulgação científica da nanotecnologia as coisas é assim na vida uma mente aberta uma mente brilhante ela tem que estar preparada para grandes oportunidades isso eu não estou falando da minha vida em si nem muito menos da minha mente brilhante mas estou dizendo para você você sim pode encontrar grandes oportunidades basta estar disponível e estar atento às chances que a vida te dão que está te dando e claro fazer bom uso da sua saúde da sua inteligência e do seu conhecimento essa é a minha dica e foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo comigo esse livro do professor Toma o professor Toma eu falei ontem ele tem mais de 25 livros publicados e esse livro aqui nanotecnologia experimental é um livro que vem para fazer par com uma coleção que ele escreveu sobre diversos temas dentro da área da química mas o último livro o sexto livro dessa coleção era o livro nanotecnologia molecular materiais e dispositivos quero aqui obviamente agradecer a editora Blucher que é uma editora parceira e que sempre nos apoia com novas ideias para escrever novos livros e é uma editora com quem o professor Toma tem uma relação antiga o professor Toma é um grande tradutor de livros de química e o mundo nanométrico que ele já falou na apresentação dele no final de 2016 antes de eu entrar no Instituto de Química de ser aprovado no concurso para professor no Instituto de Química eu tive uma experiência na unidade móvel de nanotecnologia do Senai em São Paulo é o programa Nanomundo é uma unidade móvel com microscópios um laboratório de nanotecnologia itinerante que circulava pelos estados de São Paulo sempre dentro de instituições do SESI e Senai e ali a gente fazia uma divulgação sobre nanotecnologia obviamente eu precisei de sair desse programa para que eu pudesse então assumir e entrar no Instituto de Química da USP depois então mas é uma representação um momento muito importante que eu tenho e foi muito bacana estar dentro de uma unidade móvel fazendo divulgação científica e nanotecnologia e aí chegamos no segundo livro que eu publiquei em parceria com o meu mestre o professor Toma que é esse e-book ele tem então você baixa a versão digital desse material lá no site do projeto ensinando ensinando.br esse e-book ele foi patrocinado pelo Banco Santander e apoia e aprovado na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP então submetemos um projeto para lá então conseguimos uma verba para criar o primeiro e-book no Brasil voltado a divulgação e ensino da nanotecnologia esse é hoje o material didático mais baixado do Brasil dentro desse tema da nanotecnologia se você pegar esse e-book agora você vai lá no site do ensinando.com.br você preenche os seus dados você vai receber automaticamente no seu e-mail o link para você baixar o e-book no seu celular no seu computador e o que tem dentro desse e-book uma linguagem didática personagens surgindo fazendo perguntas interagindo com o texto nós colocamos dentro do nosso livro representatividade porque isso é nanotecnologia para todos queremos que todas as pessoas estejam representadas dentro do nosso material tivemos esse cuidado tivemos esse carinho como todos nós precisamos de ter sem dúvida nenhuma respeito a todas as pessoas e esse nosso e-book é muito didático muito ilustrado faço aqui um convite para você baixar só dei aqui três imagens de spoiler para você ficar com bastante vontade de ir lá e verificar o nosso material nós já ultrapassamos a marca de 8.900 downloads em todos os estados do Brasil nós temos registro de downloads do nosso material nós temos aí os estados de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Ceará Paraná Bahia Rio Grande do Sul e Pernambuco Goiás Distrito Federal e Santa Catarina como os estados com o maior número de downloads do nosso material eu realmente fico muito agradecido dessa popularização da nanotecnologia que nós estamos realizando e agora mais recente sábado agora eu estava entregando a medalha de bronze da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo Olimpíada essa que eu tive a honra de fazer parte da comissão organizadora junto com grandes mestres e professores do Instituto de Química a quem mais uma vez aqui eu mando o meu abraço pelo convite de convidar a plataforma Ensinando para fazer os experimentos os vídeos com os experimentos da Olimpíada a fase final da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo foi toda realizada os experimentos pela plataforma Ensinando e em conjunto criamos as questões que os candidatos tiveram que responder Os dois vídeos que foram exibidos na fase final da Olimpíada estão aqui no nosso canal do YouTube e você pode depois conferir aí na nossa playlist que você vai encontrar para você entender quais foram os experimentos que nós passamos por lá Fica aqui o meu convite para vocês Tivemos também uma interação muito bacana de publicar alguns artigos principalmente das interações didáticas que nós fazemos nos colégios Esse artigo que nós publicamos lá em 2015 na Química Nova na escola foi uma parceria com o Colégio Bandeirantes onde nós fizemos a magnetização do petróleo na verdade orientamos aí os alunos que estavam no projeto científico da Feira de Ciências e eles usaram nanopartículas magnéticas para fazer então remover o petróleo que estava como mancha ali em cima é um artigo um artigo super didático e que nós publicamos na Química Nova na escola depois o segundo artigo publicado também fruto dessas parcerias que a gente faz foi com a ETEC de Osasco do Centro Paula Souza esse artigo foi publicado no jornal americano Journal of Chemical Education da American Chemical Society então a gente introduziu ali uma proposta de utilizar nanopartículas magnéticas para remover metais pesados da água e dessa forma então a gente publicou os artigos onde os próprios alunos são os autores desses artigos junto conosco isso é algo super bacana para um aluno de curso técnico ter um artigo publicado numa revista americana que é hoje o jornal de maior impacto na área de educação em química então o Journal of Chemical Education é uma revista muito importante e fizemos um trabalho muito bacana de remoção de metais pesados fica aqui o comentário e agora no Mackenzie nós conseguimos ter um projeto aprovado com apoio do CNPq esse projeto se chama nanotecnologia nas escolas e nesse projeto então dentro do Mackenzie nós estamos estruturando aí um grupo de trabalho que seria um laboratório de educação multidisciplinar e comunicação da ciência então lá no LabMEC que como a gente chama nós já temos três alunos de iniciação científica quero mandar aqui um abraço para as meninas que trabalham junto comigo Giovana Lucy Vitória elas têm trabalhado de maneira incrível produzido uma série de materiais que a gente vai utilizar nos nossos dentro desse projeto nanotecnologia nas escolas que eu vou deixar para contar mais ali na frente quando eu abrir uma caixa de surpresa mas as meninas a Giovana que é do jornalismo a Lucy também é do jornalismo e a Vitória que é do curso de química nós tínhamos o outro IC mas por conta da pandemia ele teve que retornar ao seu estado e aí não dava mais para continuar mas a ideia é formar uma equipe multidisciplinar com estudantes de marketing jornalismo química e das áreas de engenharia para a gente produzir aí conteúdos que vão ser utilizados dentro do projeto do CNPQ ao qual eu sou coordenador e estamos dentro do Marquês por dois anos esse projeto que começou no início desse ano de 2020 então estamos aí com várias coisas que eu vou contar algumas novidades para vocês aqui e é isso aí agora a gente começa a chegar na parte final da minha apresentação porque quando eu coloco essa imagem que é como se diz abrir as portas do mundo da nanotecnologia para todas as pessoas e abrir as portas através dos conteúdos e do trabalho da plataforma ensinando é com base em tudo isso que eu contei para vocês espero que vocês obviamente confiem em mim acreditem e como eu disse isso daqui não é simplesmente mais um canal qualquer do YouTube e sim um canal para criar conteúdo didático para ensinar nanotecnologia para as escolas públicas e privadas produzir conteúdos que ficarão disponíveis gratuitamente para todas as pessoas afinal de contas se a gente conseguir transformar a realidade de uma dez ou dez milhões de pessoas vai ter valido a pena todo o esforço que me fez trazer que me traz e que me trouxe até aqui então é por isso que eu quero explicar para vocês a importância desse momento na minha vida bom quando a gente entra nas escolas para falar sobre o mundo nano depois de quatro anos testando uma metodologia de ensino a primeira coisa que a gente faz é não deixar os alunos achar que nanotecnologia é um robozinho que vai matar um vírus dentro de nós se fosse assim se tivesse esse robô hoje ele poderia matar o coronavírus dentro de todo mundo e estaria todo mundo de volta à vida normal mas isso daí como bem disse ontem na palestra às vezes inteligência artificial e nanotecnologia são colocadas numa visão hollywoodiana entendeu meio futurística demais mas a gente explica nas escolas para os alunos e aqui eu não vou entrar no conceito de nano tá gente são só algumas imagens para eu chegar nas caixas de surpresa para vocês mas a gente explica para os estudantes que nano é uma dimensão muito pequena que é um fator de 10 a menos 9 ou seja um bilhão de vezes menor do que um metro então quando você olha para uma bactéria que tem aí dois microns mais ou menos de comprimento o nanômetro é muito um milhão de vezes menor do que o tamanho de uma própria bactéria que a gente já não enxerga com os próprios olhos então a gente explica muito sobre definição do que é nanotecnologia a gente destaca muito essa questão de você explicar para os alunos que com o menor átomo da tabela periódica o átomo de hidrogênio se você enfileirar 10 átomos você já atingiu a dimensão nanométrica é por isso que você ouve muito a expressão nanotecnologia a última fronteira da ciência e por que isso? porque após a dimensão nano você está no mundo dos átomos e das moléculas na dimensão atômica molecular então ali não tem mais nada que você estudar exceto propriedade de moléculas e átomos e nos sistemas no qual os meios que elas formam a molécula de água para a gente ter uma ideia ela tem 0,27 nanômetros uma molécula bem simples se você já pega a molécula de glicose que tem 6 carbonos você já vai ter um nanômetro então perceba como que o mundo atômico está muito próximo do mundo nano e por isso que o mundo nano é cheio de coisas interessantes e quando a gente fala de escala nanométrica a gente está falando de tudo aquilo que está abaixo de um micro até um nanômetro então nas escolas nós explicamos que tudo aquilo que é macroscópico eu enxergo com os meus próprios olhos tem certas coisas microscópicas que eu enxergo com os meus próprios olhos por exemplo um fio de cabelo mas uma bactéria ou uma hemácia eu já não consigo enxergar com os meus próprios olhos eu preciso de um microscópio óptico e já no mundo da nanotecnologia não tem como aí eu vou precisar de microscópios eletrônicos porque eu estou numa dimensão muito pequena e falando de coronavírus nós estamos o tempo inteiro falando de coronavírus essa imagem é muito interessante para mostrar diversos vírus que estão dentro da escala nanométrica vírus ebola vírus da varíola vírus do HIV SARS-CoV que é onde está SARS-CoV-2 ou a COVID-19 o vírus da influenza e os vírus da hepatite A, B e C o da dengue e do zika da dengue e do zika mede 50 nanômetros é algo bem pequenininho quando a gente fala então às vezes você percebe que existem coisas microscópicas que você enxerga com os próprios olhos e coisas microscópicas que você não enxerga porque o olho humano o limite do olho humano está em 10 microns o fio de cabelo muito fino ele vai ter em torno de 30 microns mais ou menos então mesmo que ele seja bem fininho você consegue enxergar mas você já não enxerga uma bactéria você não enxerga uma hemácia porque já está abaixo da resolução do olho humano aí tem esse cara super mal humorado vem falar assim se não é tão 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 pequeno como que cientistas conseguem trabalhar com coisas que eles não conseguem ver e aí eu tenho aqui pra vocês eu trouxe um laser e uma nanopartícula de ouro sim isso daqui na minha mão é ouro metálico e ouro metálico que vale muito dinheiro não porque tem muito ouro aqui dentro mas que vale muito dinheiro porque isso daqui mata o câncer salva vidas então se isso acontece o preço disso daqui ninguém pode pagar porque é o preço de uma vida de um ser humano e isso vai estar disponível pras pessoas num futuro muito próximo mas se eu usar um laser em um frasco onde tem nanopartículas eu consigo então ver o rastro do laser e ver o rastro do laser é uma forma de ver a nanopartícula sinto desapontar o nosso nobre amigo Rabugento mas existem formas de ver as nanopartículas sem precisar de um super microscópio e mais além de eu usar o laser que não é uma ideia minha é a ideia desse cara John Tyndall um físico britânico que nasceu em 1820 faleceu em 1893 ele que estudou o fenômeno do regelo que percebeu então que há marchas glaciares a marcha das calotas polares que acontecem e além disso ele estudou o fenômeno de difusão da luz por isso que esse teste aqui se chama efeito Tyndall é o fato de você ver o rastro do laser aqui dentro você então está realizando o teste do efeito Tyndall esse efeito Tyndall ele serve para separar aquilo que é uma solução verdadeira que é feito com íons ou moléculas daquilo que é um coloide aquilo que é um coloide e dentro da classificação de coloide é onde estão as nanopartículas então observem pelo tamanho a escala nano ela vai de um nanômetro até um micro até abaixo de um micro então as nanopartículas estão dentro são classificadas como sistemas coloidais e com o laser eu consigo diferenciar aquilo que é água daquilo que é nanopartícula daquilo que tem íons e moléculas daquilo que tem material maciço porque quando a gente está falando de uma nanopartícula eu estou falando de um material que tem uma massa suficiente para desviar a luz para dispersar a luz e ao dispersar a luz é quando eu vejo o rastro do laser ah, mas aí está muito complexo para eu ficar explicando aqui e eu estou mais afim de abrir a primeira caixa de surpresa da plataforma ensinando na apresentação de hoje e a caixa de surpresa é os novos vídeos com experimentos que serão lançados na plataforma ensinando ah, mas espera aí aí você vai dizer e lá vem ele com mais alguns vídeos vídeos simples aí de conteúdo vamos assistir esse vídeo e depois você me conta se os vídeos que nós produzimos estamos produzindo e vamos lançar são vídeos que você já viu alguma vez dá o play aí pra mim nesse experimento vamos falar a respeito do efeito Tyndall um fenômeno de espalhamento de luz estudado pelo físico irlandês John Tyndall no século XIX observe esses sistemas três deles são homogêneos o primeiro frasco contém nanopartículas de prata o segundo água pura e o terceiro nanopartículas de ouro o quarto é um sistema heterogêneo formado por água e areia ao direcionar a luz do laser para esses quatro sistemas em três deles é possível enxergar o rastro do laser no interior do frasco mas qual a explicação para esse resultado? a resposta está na diferença conceitual entre solução coloide e suspensão o frasco com água e areia se caracteriza como uma suspensão um sistema formado por partículas maiores que um micron grandes o suficiente para sedimentar no fundo do frasco graças à gravidade mesmo que seja possível observar o rastro do laser as suspensões sempre formam um sistema heterogêneo e é fácil distingui-lo com os próprios olhos moléculas de água tem o tamanho de apenas 0,1 nanômetro ou seja são muito muito pequenas e por isso não geram colisões suficientes entre o fecho de luz e as moléculas para espalhar essa luz e formar o rastro do laser esse é um sistema puro que nesse caso representa a solução um coloide é o intermediário entre uma suspensão e uma solução aqui as nanopartículas de ouro e prata possuem tamanhos em torno de 30 nanômetros e são grandes o suficiente para espalharem a luz formando o rastro visível do laser no interior do frasco os sistemas coloidais apresentam partículas que podem variar entre 1 nanômetro e 1 micron e por serem bem pequenas e estáveis não sedimentam sobre a som da gravidade formando sempre um sistema homogêneo o efeito Tyndall é na verdade uma maneira de ver as nanopartículas presentes em um sistema coloidal e com esse teste simples é possível diferenciar esse sistema de uma solução verdadeira então recapitulando uma solução verdadeira é formada por íons ou moléculas com tamanhos menores de 1 nanômetro que nesse caso apresentaria o mesmo resultado que o da água pura e não mostraria o rastro do laser enquanto o sistema coloidal formado por partículas que possuem tamanhos entre 1 nanômetro e 1 micron são capazes de espelhar a luz e revelar o rastro do feixe do laser já as suspensões se diferenciam facilmente por esse aspecto visual que sempre será formado por duas ou mais fases quando você lê na embalagem agite antes de usar aquilo é uma suspensão e você sabia que o efeito Tyndall está ao seu redor? quando você está em casa e os raios de luz do sol revelam as partículas de poeira em suspensão no ar ou eu dirigir a noite e ver a neblina com a luz do carro ou enxergar o céu azul de dia e a laranjada ao final da tarde isso tudo é o efeito incrível não é? então quando estiver se divertindo ou caminhando por aí observe o efeito Tyndall diante dos seus olhos ou simplesmente sente no chão e contém que a harmonia entre esse fenômeno de espalhamento de luz e as incríveis paisagens que a natureza nos proporciona achou interessante o efeito Tyndall? se inscreve em nosso canal curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que vai gostar Uou sensacional não? esse é um dos vídeos um dos vídeos que já está pronto na nossa biblioteca e que a gente vai começar a lançar a partir de agora dentro do canal do YouTube então são vídeos que vão ficar à disposição de professores e alunos para saber mais tem muito vídeo bacana vídeo esse sempre inspirados nos nossos experimentos didáticos que nós criamos fruto desses quatro anos produzindo para as escolas e fazendo divulgação científica em nanotecnologia e claro inserindo esse tema oficialmente como uma disciplina dentro das escolas tem muita coisa bacana para eu ainda mostrar para você essa foi somente a primeira caixa de surpresa então eu não preciso de super microscópios eletrônicos para enxergar uma nanopartícula apesar de que esses equipamentos hoje que tem a capacidade de ampliação absurda são os olhos dos cientistas e pesquisadores que acompanham que estudam e trabalham com nanomateriais eles tiram fotos dessas nanopartículas e a partir disso você então consegue saber o tamanho a morfologia a característica dela isso tudo nós explicamos nas nossas disciplinas de nanotecnologia que nós realizamos nas escolas que eu mencionei com você os alunos aprendem sobre como funciona o microscópio e como que obtém os dados a partir dessas imagens e também os alunos aprendem nas nossas disciplinas como que o equipamento chamado de DLS consegue medir a distribuição de tamanhos das nanopartículas que estão dentro de um prazo então as nanopartículas estão aqui eu coloco uma amostra dessa nesse equipamento e ele registra o tamanho e nós explicamos isso na nossa letiva isso tudo que eu estou conversando com vocês é para mostrar que não é uma letiva superficial não é uma letiva para ficar contando historinhas sobre nanotecnologia a gente tem todos os módulos são sete módulos que nós criamos então todos os módulos tem o início meio e fim e conexões entre as ordens que estão sendo apresentados os conceitos e chegamos a esse nível de discutir como funcionam os equipamentos como se interpretam os dados como que esses dados são úteis para os cientistas e pesquisadores estudarem as nanopartículas após terem sintetizado elas então quando a gente fala de nano nas nossas letivas a gente surpreende os nossos alunos porque eles põem a mão eles entram em contato com nanopartículas de prata e nanopartículas de ouro sim no mundo nano a prata não é prateada e o ouro não é mais dourado se você ficou triste eu preciso te dizer que não é para você ficar o motivo dessas mudanças são a drástica redução de tamanho o prateado e o dourado que você conhece é porque você está dentro do prata e ouro macroscópico aqui diante de você estão nanopartículas então o tamanho disso daqui é muito pequeno é tão pequeno que é menor que o comprimento de onda da luz visível o professor Toma falou disso na palestra dele ontem então essas novas propriedades que surgem dos materiais é que fazem com que as nanopartículas e os nanomateriais em si tem um grande aplicação e interesse como que eu provo que é nanopartícula e não um frasco com suco de laranja ou suco de morango que eu trouxe aqui para vocês fazendo o efeito tino existe efeito nano na natureza nas nossas eletivas a gente explica para os alunos que nano não é algo artificial que nano existem diversos exemplos de efeito nano na natureza o primeiro deles é o caso da cor das asas da borboleta sim olha aqui no ao vivo para você essa borboleta que está aqui em cima é completamente diferente dessa borboleta que está aqui embaixo essa borboleta esse tom de amarelo que você está enxergando é porque ela tem melanina na asa melanina o mesmo pigmento que nós temos na pele então nós temos uma diferença entre a cor que existe nessa asa da borboleta e a cor que existe nessa asa da borboleta essa borboleta em azul ela é a tal borboleta do gênero blue morfo ela possui nanoestruturas presentes na asa que fazem com que ela tenha essa cor azul muito bonita e na aula nós explicamos para os alunos qual é o mistério que tem na cor da asa dessa borboleta nós explicamos para os alunos que existem as nanoestruturas que fazem com que a luz ao interagir com a asa da borboleta revele um comprimento de onda azul que chega aos nossos olhos e por isso que nós enxergamos azul só para te dar um gostinho de quero mais eu vou te mostrar um outro vídeo que já está prontinho e que a gente vai subir para o canal logo depois que passar o simpósio dá mais um play aí já por favor neste experimento iremos observar como as cores podem surgir nas asas das borboletas a maioria das borboletas obtém seus diferentes tons de marrom e amarelo de forma comum a partir da melanina o mesmo pigmento que deixa você bronzeado no verão e formam as sardas em algumas pessoas observe que ao gotejar álcool sobre a asa da borboleta sua cor não muda isso acontece porque parte da radiação do comprimento de onda da luz visível está sendo absorvida pela melanina presente na asa menos o amarelo que reflete e volta para os nossos olhos fazendo com que enxerguemos essa cor há também outras espécies que tem a sua cor formada não por pigmentação mas sim pela reflexão da luz de um modo muito particular como é o caso das borboletas do gênero blu morfo facilmente reconhecíveis por sua forte coloração azulada a cor que observamos é formada devido a interação dos raios de luz com as nanostruturas presentes na asa da borboleta que funcionam como calhas ou redes de difração a adição do álcool altera a distância entre essas calhas e consequentemente o comprimento de onda que é refletido entre elas fazendo surgir novas cores depois que o álcool evapora podemos observar novamente a sua coloração azulada pois a distância entre as calhas volta ao normal gostou de saber sobre essas nanostruturas e como elas dão características bem diferentes? incrível não? incrível incrível um experimento didático fácil disponível e que nós vamos colocar no canal para que professores de escolas públicas possam utilizar os nossos materiais compartilhar com os estudantes para que eles possam receber um conteúdo pronto já numa linguagem propriamente escolar esse é o projeto esse é o objetivo da plataforma ensinando e esse é o grande projeto da minha vida então essas cores estruturais nos nossos cursos a gente explica que elas são mais comuns no dia a dia do que a gente imagina você às vezes nunca parou para se perguntar porque você nunca viu um pássaro velho um pássaro com penas brancas o que que pássaro não fica grisalho pesquisa um pouquinho e descubra sobre isso algumas espécies de besouros também tem um modo de interação umas cores estruturais muito legais e depois também a flor de lótus que é um outro exemplo de efeito nano na natureza e que tem aí um mecanismo muito bonito de fazer com que a sua superfície seja super hidrofóbica ou seja quando chove as gotículas de chuva rolam sobre a superfície da folha deixando elas limpas então cientistas e pesquisadores observaram essa propriedade extremamente interessante e passaram a aplicar isso em situações reais em poucos anos você já vai conseguir da mesma forma que você compra um opcional no seu carro eu quero um friso eu quero um farol diferente de qualquer coisa você vai poder comprar uma tinta super hidrofóbica para ser aplicada dentro do seu carro obviamente aplicado quando você compra ele zero direto de fábrica esse vai ser um opcional e a Nissan já tem essa tecnologia existe esse vídeo no YouTube você pode dar um Google carro da Nissan com nanotecnologia e aí você vai assistir esse vídeo metade do carro foi pintado com tinta comum e a outra metade com uma tinta super hidrofóbica lavar carro no futuro vai ser coisa do passado então porque basta chover que a chuva então vai lavar um pouco da sujeira que eventualmente tenha ficado ali você pode comprar uma tinta para a fachada da sua casa com essas propriedades hoje mesmo então super tranquilo para que vocês possam observar roupas que não sujam e não molham já são uma realidade você compra uma hoje mesmo nas nossas aulas nós temos um tecido super hidrofóbico e a gente mostra para os estudantes que ele não suja e não molha e os estudantes obviamente ficam impressionados porque são coisas que fogem do senso comum então a gente tem um outro vídeo aí mas eu vou deixar esse vídeo na expectativa para que vocês possam assistir depois que eu quero entrar num outro tema bastante interessante que é sobre a inserção de questões de nanotecnologia no Enem depois no final se tiver algum tempo eu mostro o vídeo mas deixa eu só concluir esse raciocínio que vai chegar na nossa próxima caixa de surpresa o Enem desde 2015 traz uma questão de nanotecnologia na prova veja não precisa saber nanotecnologia para responder essa questão o conceito a estrutura da questão é sobre nanotecnologia mas a pergunta é baseada em um conceito do ensino médio ou na própria interpretação das informações que foram lançadas no cabeçalho então no ano de 2019 nós tivemos duas questões que caíram e nós sabemos que o Enem 2020 vai ser realizado somente no ano que vem uma das perguntas do Enem era sobre o uso de nanopartículas magnéticas no tratamento de câncer então lá no Enem eles perguntaram falaram sobre o processo denominado magneto hipertermia que é o uso de nanopartículas magnéticas para torrar queimar a célula do câncer as nanopartículas são injetadas no corpo elas localizam a célula tumoral nanopartículas essas que eu tenho aqui na minha mão um imã tenho aqui nanopartículas magnéticas você vai se impressionar com essa imagem mas você está vendo aqui o quão forte que é tanto que eu consigo soltar que a própria força magnética entre a nanopartícula e o imã fica disponível essas nanopartículas elas estão hoje várias patentes já estão prontas e comerciais você injeta essas nanopartículas na corrente sanguínea e elas vão especificamente onde está a célula tumoral e aí depois elas entram dentro da célula tumoral e com o campo magnético você faz as nanopartículas magnéticas ficarem se movimentando e nós sabemos que todo movimento gera calor se gera calor a temperatura aumenta e você literalmente queima a célula do câncer daí o nome magneto hipertermia hipertermia aumento de temperatura então lembra que eu falei com vocês que isso daqui é ouro puro e que isso daqui é óxido de ferro e óxido de ferro é igual ferrugem mas é claro que isso daqui não é ferrugem tá gente mas se você olha pro preço desses materiais eles são relativamente baratos um grama de ouro hoje custa em torno de 340 reais um grama de ouro aqui dentro tem muito menos que um grama de ouro vai mil vezes menos do que um grama por que não cem vezes menos então você vai me perguntar então isso daqui não vale de nada professor e eu tô te dizendo que isso daqui na minha mão nanopartículas de ouro isso daqui na minha mão nanopartículas magnéticas vão salvar vidas vão tratar o câncer vão criar inúmeras aplicações a favor da sociedade então não existe discussão de preço nesse momento quando a gente tá discutindo quanto vale uma vida e isso não importa mais a gente quer mostrar que a nanotecnologia já é uma realidade e que muitas aplicações estão disponíveis pra vocês a pergunta que a alternativa correta é o campo magnético faz as nanopartículas girarem transferindo o calor por atril então bora abrir a nossa segunda caixa de surpresa que tem tudo a ver com o Enem e tem tudo a ver com as próximas ações da plataforma ensinando e essa próxima caixa de surpresa é um tal de 7 mas o que é 7? deixa eu rodar aqui só a vietinha pra deixar vocês com ótimas expectativas sobre os conteúdos sobre os conteúdos da plataforma ensinando maravilha incrível não? entendeu então o que eu quero dizer com o 7? 7 são sessões virtuais de ensino de ensino da nanotecnologia eu tenho o desafio de em 7 minutos te explicar um conceito de nano e claro a gente está produzindo esse material com extrema qualidade e daqui a pouquinho eu vou falar mais a frente sobre isso mas a gente vai produzir uma série de videoaulas curtas com temas com experimentos com conceitos sobre nano sem ensinando tecnologia então você vai poder quando estiver indo pra escola ou tiver relax de boa você dá um play ali no canal da plataforma ensinando e vem aprender um pouquinho mais sobre nanotecnologia de um jeito mais uma vez didático e com uma linguagem bacana pra que você possa participar esses vídeos do Sérvio já estão sendo produzidos nós vamos entrar com os lançamentos deles sempre semanais então tem muita coisa bacana acontecendo e estimulado por essas questões do Enem inclusive destaco aqui uma questão da Unicamp no vestibular do ano passado que foi a primeira vez que a Unicamp trouxe uma questão de nanotecnologia na prova a FUVEST ainda não fez isso a FUVEST ainda está devendo precisa se atualizar dá pra já abordar o tema da nanotecnologia na prova a Unicamp nesse ponto saiu na frente e essa questão é do ano passado que fala sobre a influência de um nanocatalizador seja na forma de bastão ou de cubo enfim não precisa servir nano para resolver a questão era a interpretação do gráfico mas nós além de termos desde 2015 questões de nanotecnologia no Enem que também agora aparecendo na Unicamp eu quero lançar pra vocês um convite muito bacana e aí eu estou aqui me referindo tá gente aos vestibulares de São Paulo mas sei que tem muita gente aqui ao redor do Brasil e eu ainda estou mapeando na verdade as minhas a Vitória que é a cabeça disso tudo ela está mapeando todas as questões de vestibular de concursos que tem nós estamos criando um banco de dados incríveis a Giovana essa voz feminina que está no vídeo é uma das nossas alunas de iniciação científica a Vitória fez um trabalho incrível de criação de um banco de dados de questões de nanotecnologia pra gente utilizar muitas das nossas ações e a Lúcia eu já mostro um trabalho muito legal que ela está fazendo na área de infográficos mas olhando aqui para os vestibulares paulistas nós temos aí a Fulveste e o vestibular da Unicamp e o Enem acontecendo a partir do ano que vem Fulveste Unicamp já em janeiro então atenção você aluno e aluna de terceiro ano do ensino médio em dezembro eu vou dar um super aulão de nanotecnologia gratuito somente para alunos do terceiro ano do ensino médio como preparatório para o vestibular e para o Enem não é para alunos somente de São Paulo é de qualquer lugar do Brasil vai ser virtual eu vou criar uma sala de aula virtual e esses e as inscrições vão ser divulgadas no perfil da plataforma ensinando então mantenham-se conectados as nossas redes as nossas plataformas as nossas mídias sociais nós vamos lançar esse super aulão de nanotecnologia com experimentos com conceitos com exercícios com resolução de todas as questões de nanotecnologia que caiu no Enem que caiu na Unicamp então vai ser um super aulão que vai acontecer em dezembro já todo mundo já de férias relaxadão e aí a gente programa esse super aulão de nanotecnologia e eu então já faço aqui o meu convite se você está no terceiro ano do ensino médio e em qualquer lugar do Brasil siga o perfil da plataforma ensinando nas redes sociais e já já eu vou abrir esse formulário de inscrição tá bom? fiquem atentos fica aqui o meu convite a terceira caixa de surpresa é dirigida especialmente para os professores e antes de eu anunciar a surpresa aqui deixa eu só fazer o meu agradecimento que ainda em tempo ao Charles que é o sócio diretor da Olho Nú Produções lugar esse onde eu estou agora o Charles tá ali cuidando de toda a transmissão então se você tá aí de casa assistindo um evento de altíssima qualidade com uma transmissão profissional estamos usando uma plataforma interativa as perguntas aparecem os comentários aparecem aí tudo isso existe uma pessoa que tá por detrás disso o Charles o Léo dois caras que estão trabalhando aqui duro para que a gente coloque esse evento no ar sem eles nada disso estaria acontecendo fica aqui meu agradecimento para Olho Nú Produções que também está gravando aí alguns materiais que nós vamos subir no canal da plataforma ensinando e então é uma sequência de novidades super bacana para vocês agora sim só voltando aqui para chamar mais uma vez atenção professores para esse anúncio se você então está aqui assistindo a minha palestra onde eu discuti se é possível ensinar nanotecnologia nas escolas eu tenho uma surpresa e um convite muito especial para te fazer no sábado estarei ministrando o primeiro curso de capacitação de professores ao ensino da nanotecnologia é um curso único no Brasil primeiro pelo fato dele ser gratuito e está usando quatro anos de uma metodologia testada em sala de aula da plataforma ensinando para entregar para você educador de escola pública e privada oportunidades para se criar novas atividades dentro do ensino de ciências 50% das nossas vagas serão destinadas a professores de escolas públicas queremos com isso iniciar um processo de disseminação e polinização da nanotecnologia na educação básica se inscreva já vagas limitadas eu aguardo vocês no primeiro curso de capacitação que iremos lançar como atividade dentro do CEMEA 2020 um abraço a todos e aguardo vocês sensacional sensacional a última surpresa sempre é a melhor então eu passo aqui o meu convite para você professor professora que está aqui acompanhando essa live hoje nós estamos estendendo um pouquinho porque justamente eu queria mostrar tudo que a plataforma ensinando está preparando para entregar para alunos e professores de escolas públicas e privadas uma sequência de conteúdos e de atividades de intervenções muito bacanas no sábado no sábado no sábado agora eu vou abrir o formulário de inscrições vai ter um formulário para professores de escola privada e um formulário para professores de escolas públicas 50% das vagas são para professores de escolas públicas e esse curso faz parte das ações do projeto nanotecnologia nas escolas do CNPq que a gente está realizando está em andamento dentro do Mackenzie então já é uma extensão disso nós estamos lembrando a plataforma ensinando a gente começa com esse trabalho lá em 2017 então nós estamos agora criando tendo esse projeto em andamento dentro do Mackenzie e trazendo todo o conteúdo toda a bagagem da plataforma ensinando para criar agora esse curso dentro do projeto do CNPq mas com todos esses materiais que nós já tínhamos produzido e aqui vai de novo um agradecimento às meninas das alunas de iniciação científica que trabalham junto comigo a Giovana tanto ela na edição dos vídeos como a Vitória no levantamento das questões e a Lucy que está preparando aí como eu estou mostrando de novo nos slides para vocês uma série de infográficos super bacanas esses infográficos estão super didáticos é uma forma rápida das pessoas saberem um pouquinho mais sobre nanotecnologia vocês estão vendo aqui em primeira mão alguns infográficos já produzidos pelo nosso grupo de trabalho pelo nosso grupo de pesquisa e esses materiais vão estar à disposição de todos os professores para compartilhar para ser mais uma ferramenta de divulgação da nanotecnologia e nesse curso de professores vai ser um curso de seis horas é curso de verdade mesmo muito experimento muita discussão de metodologia e ensinar para os professores desde lá do início o que é nano como é que se classifica qual é a história quais são as propriedades dos nanomateriais então é um curso completo se você é professor de escola pública ou privada e se conhece algum colega que trabalha junto com você fiquem atentos porque as vagas serão limitadas então esgotadas as vagas a gente vai fechar os formulários de inscrição então eu recomendo aqui que se alguém tem algum professor dentro da instituição de ensino onde você trabalha e vocês são professores parceiros participem do curso junto do curso juntos porque essa é uma forma de vocês dois se estimularem depois a levar esse tema da nanotecnologia para dentro da sua instituição de ensino e claro contar aqui para a plataforma ensinando o que vocês fizeram após esse nosso curso de capacitação joguei lá para o dia 7 de novembro e não mais numa ideia inicial era como se fosse sábado agora e eu até me comuniquei em alguns e-mails sobre isso mas é para a gente também poder todo mundo poder respirar um pouquinho aí na questão do feriado que vai vir pela frente então todos os professores e alunos nós sabemos que tem sido puxado então é uma forma de todo mundo relaxar um pouquinho e a gente volta no dia 7 um sábado gostoso vai ter um intervalo de duas horas ali para todo mundo almoçar de nove ao meio dia de duas às cinco da tarde então para todo mundo descansar e voltar e a gente vai ter emissão de certificado emissão de certificado pela plataforma ensinando nós vamos emitir um certificado para os professores então é um curso único no Brasil gratuito 50% das vagas para professores de escolas públicas e lá vocês vão encontrar tudo sobre nanotecnologia desde os fundamentos até as aplicações nas diversas áreas que eu nem vou aqui elencar vou mostrar experimentos de nanomateriais limpando água vamos mostrar um experimento didático que criamos para explicar como que a nanopartícula magnética consegue remover o rejeito de mineração contextualizando com o desastre ambiental de Mariana e de Brumadinho obviamente não dá para aplicar essa tecnologia na despoluição dos rios o problema é muito mais complexo e é isso a gente vai falar sobre células solares sobre as fontes de energias renováveis produzidas pela nanotecnologia e de fato agora estamos chegando ao fim eu agradeço se você está aí junto comigo até agora a gente já liberou formulário de inscrições de confirmação de participação mas se você está aí me ouvindo eu tenho que te agradecer porque de fato eu explorei um pouquinho mais o tempo porque eu queria comunicar alunos e professores sobre tudo que vai acontecer e é para vocês acompanharem então todas essas ações e anúncios que vão acontecer nas mídias sociais da plataforma ensinando como estamos chegando ao fim destaco novamente a importância de você ficar em nossas redes sociais para quando eu anunciar os cursos de capacitação de professores sábado já eu já estou abrindo o formulário disponibilizando o link nas redes sociais e depois na sequência a gente vai começar a iniciar ali logo no início de novembro a gente vai abrir as inscrições para o super aulão de nanotecnologia para alunos do terceiro ano do ensino médio nós vamos fazer isso então vamos dar um mês aí de inscrição e depois a gente vai fazer esse super aulão em dezembro no início de dezembro tá gente não lá no Natal não é bem no iniciozinho de dezembro pegando aí todo mundo já relaxou das escolas já passaram as provas finais então já vai estar todo mundo com a cabeça presca e é em dezembro para ficar mais perto dos vestibulares e do Enem qual é a missão que eu carrego na minha vida nessa palavra final contribuir para a melhoria da educação brasileira eu acabei correndo a minha vida né olhando para a minha origem para o meu passado de onde eu saí jamais imaginaria que eu hoje pudesse estar numa condição de contribuir para a melhoria da educação brasileira ser educador e ser professor é uma das funções mais nobres que exige professor é a única profissão que forma todas as profissões e em homenagem ao dia dos professores que há pouco tempo foi comemorado então contribuir para a melhoria da educação brasileira é um sentimento muito grande é uma missão que eu carrego comigo oferecer novos caminhos para o ensino por que não estamos saindo vamos sair um pouco do regime tradicional criar nas escolas novas atividades novas dinâmicas para que os estudantes se estimulem cada vez mais a descobrir a ciência como algo prazeroso divertido e importante para sua vida profissional promover o conhecimento científico a cultura da educação científica tem que fazer parte do Brasil tem que fazer parte das escolas as escolas tem que criar a cultura da educação científica em que consiste isso cada vez mais explorar as atividades experimentais atividades de problemas de investigação a partir de um problema o aluno fazer hipóteses o aluno saber escrever relatório o aluno saber se comunicar no linguajar técnico e científico é muito diferente quando um aluno está falando por si só sobre uma matéria e quando ele tem que explicar algum conceito então os projetos de iniciação científica júnior cientista aprendiz tudo isso que acontece já nas escolas nas escolas nós sabemos não é a realidade em todo o Brasil não é a mesma realidade para todo o Brasil mas isso que acontece nas escolas de incentivar a pesquisa no ensino médio no ensino técnico é algo louvável e precisa ser mantido e cada vez mais incentivado então promover a cultura da educação científica é o futuro do nosso Brasil para encerrar minha motivação continuar criando materiais didáticos para o ensino da nanociência começamos agora com o nosso primeiro curso de capacitação de professores então agora é a hora de eu transmitir toda a minha experiência de quatro anos testando uma metodologia de ensino eu sempre costumo dizer isso seria muito fácil para mim ter chegado lá em 2015 ter criado um canalzinho no YouTube começar a fazer algumas gravações e falar sobre nanotecnologia eu primeiro esperei quatro anos dentro do laboratório da minha vida que foram as oportunidades como colégio de Santa Cruz nesses quatro anos de parceria Mitico minha grande amiga está aí sei que está nos assistindo um abraço especial para você para a Ina a todos do Colégio Santa Cruz eu quis ficar quatro anos testando uma metodologia dentro das escolas essa parceria do Colégio Santa Cruz é a de eterno então para que agora quando eu pudesse me dirigir a você professor você pudesse ter credibilidade a minha palavra pudesse ter credibilidade ao chegar aos seus ouvidos é muito importante isso é muito importante que você saiba disso eu apesar de ter além da minha formação como químico do meu doutorado na área de nanotecnologia aqui na USP no Instituto de Química da USP eu fui ainda para a escola para sentir quais eram as dificuldades e os desafios de se ensinar nanotecnologia então seja muito bem-vindo educador professor e professora de escola pública e privada para o primeiro curso de capacitação da plataforma ensinando entregar um currículo testado e validado para ensinar nanotecnologia essa é a proposta também das nossas ações aumentar uma nova geração de cientistas por que não novos alunos e estudantes que passam a ser multidisciplinar na forma de pensar esse é o novo perfil do profissional do século XXI dessa forma com imensa alegria estampada aqui no meu rosto dá para vocês verem eu agradeço a todos vocês pela audiência espero que vocês tenham gostado um abraço especial aqui para minhas meninas que estão lá em casa para toda a minha família e um beijo para vocês que estão aqui nos assistindo a gente vai começar as perguntas agora que sou eu mesmo que vou ouvir algumas perguntas de vocês mas aqui encerra minha apresentação um grande abraço a todos muito bem muito bem muito bem e aí charles um grande abraço